Orson Fortune É um nome sexy O que temos? Greg Simmons Bilionário traficante de armas Não vão fisgar ele com a isca de sempre Desculpa, e quem seria a isca? Danny Francesco O ator de cinema? O ator favorito do Greg Simmons E como vamos convencê-lo? Com chantagem Excelente, vão em frente O mundo está contando com você para o seu maior papel até agora Quem é você? Sou seu novo agente A sua situação com a sua cunhada é delicada e estranha Eu amo a minha cunhada Sim, Danny Você deixou isso bem claro Não precisa ficar nervoso Ah, eu não preciso Eles são assassinos Você é ator? Atue Que ele é o Danny Francesco? O que vem por aí? Vou interpretar um bilionário misterioso Você acabou de me descrever Me imite Faça o que eu fizer Qualquer coisa que eu fizer O que houve? Orson Fortune É um nome sexy O que eu faço? O ator vai dar no pé Você vai atrás do Danny Francesco Você vai atrás do Greg Simmons O ability reconheceu Atire neles primeiro Enfim, vamos Esquema de risco Operação Fortune O que eu faço? Responde O respeito Vou melhor dar no pé O ae Oias Entrebio